de processamento de imagem também, elas vão se desenvolvendo, entendeu? Pode ser que a gente consiga ver um pouquinho mais do que até ele foi programado, que vai ser legal pra caramba, ou não. Mas hoje a gente já tá vendo ali 300, 340 milhões de anos depois do Big Bang, de acordo com a teoria, que a gente usa. Existem equações modificadas, que o pessoal trabalha as equações ali, e ao modificar as equações, e aí aplicar a mesma coisa que o Lamartre aplicou, você mostra que, cara, não teve esse início desse jeito, entendeu? O universo sempre tava ali, a gente não volta para um ponto infinitesimal, que a gente chama de singularidade e tal. A gente volta, só que não volta tanto assim, volta até um certo ponto, e a partir dali começa. Então, por exemplo, volta até 300 milhões de anos, mas aí depois as coisas começam a expandir de novo. Do ponto de vista teológico, nada disso invalida a minha fé, nada disso é contra o texto do Bíblio. Eu só tenho uma questão e duas perguntas, além de tudo que o Sérgio testemunhou da experiência intelectual dele. A minha questão é a ciência não responde tudo. Por que existe algo ao invés de nada? O que é a música ao invés de ruído? Se eu tirar Deus dessa equação, é muito complicado mesmo pela análise observacional que eu tenho. Porque ex nihilo new fit, do nada, nada se produz. Eu só posso dispensar Deus desse cenário se eu trabalhar com dois modelos que pra mim, Rodrigo, eles não fazem muito sentido. Ou do universo eterno, onde o próprio universo seria Deus. Como nada desses modelos gozam de, eu acho assim, mesmo o multiverso, o multiverso pra mim tá mais pra Marvel, do que pra assim, tem que ter uma causa primeira. Vou ser bem aristotélico aqui. Eu não tô falando ainda que essa causa primeira é o Deus de Israel, que é o Deus da Bíblia. Eu tô falando apenas que é uma causa primeira. Então eu não estou legislando se ela é inteligente, se ela é pessoal. Uma causa primeira. E essa causa primeira não pode ser o próprio universo, porque o universo não pode se formar, do nada. Olá, meus amigos e irmãos. A graça é a paz do Senhor Jesus. Qual é a causa primeira do universo? A teoria do ganho de Big Bang aponta que o universo foi formado a partir de uma grande explosão. Já a Bíblia mostra que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Mas qual é a causa primeira do universo? Será que foi Deus que criou todas as coisas? Até mesmo o Big Bang? Ou será que o Big Bang é o ponto inicial de todas as coisas? No vídeo de hoje, iremos entender um pouco mais a respeito do início de todas as coisas. Se você é novo por aqui, peço que você se inscreva no canal. E também, se gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde. E fique agora com o vídeo. Um certo ponto, e a partir dali começa. Então, por exemplo, volta até 300 milhões de anos. Mas aí depois as coisas começam a expandir de novo. Entendeu? Então vão tendo essa. A do buraco negro, por exemplo, é uma, se você pensar bem, é uma excelente teoria. Teoricamente, a gente nunca vai chegar na borda do universo. Buraco negro também a gente nunca vai chegar na borda. O universo, de acordo com o Big Bang, pode ter começado por uma singularidade. O buraco negro, no fundo dele, você tem uma singularidade. E as coisas estão expandindo dentro daquela coisa que você nunca chega na borda. Que é muito bem o que acontece, mais ou menos, o que acontece no buraco negro. Então a galera que defende que a gente vive num buraco negro, cara, tem vários argumentos deles que você olha assim e fala Caramba, cara. Isso faz muito sentido. Entendeu? Só que aí começa a ter outros. Então, por exemplo, a quantidade de hidrogênio e hélio no universo, essas outras teorias, elas começam a falhar. E aí o Big Bang começa a se... Ganhar mais terreno. Ganhar mais terreno em cima disso. Mas eu suponho, Rodrigão, que nada disso daí invalide completamente a teoria do design inteligente como vocês pensam, né? De jeito nenhum. É claro que dentro do design inteligente existem, como você falou, várias correntes que, sei lá, discordam até mesmo na idade do universo e tudo mais. Mas essa... O que está sendo... O que a gente está mostrando... O que aparece no James Webb, que é pelo que o César está falando, é basicamente o que a gente já esperava, pelos modelos matemáticos que a gente já criou e tudo mais, não sei o quê, a gente meio que está... A gente tem uma ideia que não invalida o que você acredita. É correto dizer isso? Corretíssimo. Tudo que o César falou aqui, eu não posso falar assim, eu concordo com isso ou com aquilo porque não é minha área. Igual ele falou do buraco negro. Poxa, eu achei legal. Primeira vez que eu ouvi falar... Pessoalmente, eu gosto mais da simulação. É. Simulação também. Mas se tiver um cara defensor da teoria do buraco negro aqui, detonando com o Big Bang, eu não teria contra-argumentos para poder debater com o cara. Do ponto de vista teológico, nada disso invalida a minha fé. Nada disso é contra o texto bíblico. Eu só tenho uma questão e duas perguntas, além de tudo que o Sérgio testemunhou da experiência intelectual dele. A minha questão é, a ciência não responde tudo. Há limitações nela. Nem tudo passa pelo crivo do método científico. Como ele falou de maneira muito honesta aqui, há muito mais... Ele não falou essa frase, mas eu quase a subentendi. Há muito mais perguntas do que respostas. Exato. Há muitas coisas que a gente não sabe. Muitas coisas que a gente não sabe. E aí, eu só tenho duas perguntas que me levam a crer nesse primeiro momento. Por que existe algo ao invés de nada? Isso é uma questão muito válida. E por que a música ao invés de ruído? Se eu tirar Deus dessa equação, estou colocando equação entre aspas aqui, apenas como figura de linguagem. Se eu tirar Deus dessa equação, é muito complicado, mesmo pela análise observacional que eu tenho. Porque ex nihilo new fit, do nada, nada se produz. Eu só posso dispensar Deus desse cenário se eu trabalhar com dois modelos que para mim, Rodrigo, eles não fazem muito sentido. ou do universo eterno, onde o próprio universo seria Deus. Só que, filosoficamente falando, aí eu vou me afastar da ciência e vou entrar na filosofia, que é a minha área. Tá bom. Se o universo eterno para trás, esse momento nunca chegaria. Ele nunca chegaria. Se ele é eterno, ele está se expandindo para onde? Você está entendendo? Se ele é eterno, ele está se expandindo para onde? Não tem para onde expandir. Ele já teria chegado lá. Sim, ele é eterno, então ele é. Ele é. Você está entendendo? E como nada desses modelos gozam de... Eu acho assim, mesmo o multiverso, a menos que o Sérgio me surpreenda com alguma evidência que eu não conheço, mas estou falando aqui, não é provocando, não é? Porque eu não conheço mesmo. Multiverso para mim está mais para... Marvel. Marvel do que para a ciência. Você está entendendo? Então assim, tem que ter uma causa primeiro. Vou ser bem aristotélico aqui. Eu não estou falando ainda que essa causa primeira é o Deus de Israel, que é o Deus da Bíblia. eu estou falando apenas que é uma causa primeira. Ainda não estou legislando se ela é inteligente, se ela é pessoal. Uma causa primeira. E essa causa primeira não pode ser o próprio universo, porque o universo não pode se formar do nada. Tem que ter algo que formou o universo. E esse algo tem que ser antes, além da matéria, do tempo e tudo mais. Eu ia falar... O exército... O exército. O universo não pode ser a causa primeira. Mas Deus, na tua fé, é a causa primeira, não é? Por que ele é a causa primeira? Brigadão, viu? Por que Deus é a causa primeira? Eu vou trabalhar com o modelo do Big Bang até que me deem mais outros. Tá bom. Tá bom? O Marcos não vai ficar chateado comigo, nós já falei isso com ele. Leigamente, eu trabalho com o modelo do Big Bang até que eu tenho outro melhor. E o Sérgio tá liberado pra me corrigir se eu falar alguma bobagem aqui. Não, mas ele é o melhor que a gente tem até agora. Ele é o melhor mesmo, que explica... É, se amanhã aparece outro... E pelo que eu entendi do modelo do Big Bang, o tempo teve um começo, a matéria teve um começo, a energia teve um começo, a gravidade teve um começo, tudo teve um começo. Então essa causa primeira, pra ser, no sentido aristotélico, a causa primeira do universo, ela tem que ser anterior a ele. e por ser anterior a ele, ela não pode ser restrita às dimensões temporais, gravitacionais, espaciais, senão ela não pode ser causa primeira. E por não ser delimitada por essas questões, ela tem que ser eterna. Se ela é eterna, não precisa de alguém gerá-la. Porque se tem alguém que a gera, aí eu vou cair num retrocesso infinito. Alguém precisa ter gerado aquilo ali. E essa causa primeira, que em teologia nós chamamos de Deus. E as minhas duas observações que eu faço só no mundo acadêmico são as seguintes. Letra A. Por que a academia pode aceitar vários tipos de acadêmicos discutindo academicamente a hipótese do buraco negro, do Big Bang, do outro? Design inteligente é anticiência. É lógico, claro e evidente. Depois da nossa conversa, eu fui ler um pouco mais sobre design inteligente e realmente em tudo quanto é lugar é tratado como chacota. Como chacota, pseudociência. É lógico, claro e evidente que se Deus, nessas dimensões que eu estou colocando, existir, até a palavra dimensão é complicada. Tem lá de Chardin dizer que a gente só fala de Deus o que ele não é. Porque o que ele é em essência, até puxando Santo Tomás de Aquino, é difícil. ele não pode passar pelo método científico. Porque qualquer coisa para passar dentro do crivo do método científico laboratorial, experienciável, tem que ser algo alcançável pela ciência. Se Deus for alcançável pela ciência, ele é pequeno demais para ser Deus. É, ele precisa caber no nosso entendimento. Exatamente. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de também deixar o seu like. Então, a única maneira que Deus tem de caber no meu sentimento, agora eu já estou saindo da filosofia e estou entrando na teologia. Vai. Só tem uma maneira de Deus caber no meu sentimento, no meu sentimento, no meu entendimento. Se ele se diminuir propositadamente. Aí Lutero dizia que os homens usam máscara para se esconder. Deus, ao contrário, usa máscaras para se revelar. E a teologia faz a diferença entre o Deus abscônditos e o Deus revelatos. O Deus abscônditos é esse Deus que... O meu doutorado em teologia, mas não é doutorado em Deus. Eu vou ficar a vida toda e não vou conseguir falar com ele nada. O Deus revelatos foi aquele que se diminuiu para entrar na minha dimensão e se tornar compreensível por mim. Só que com o risco. Aí eu conto uma parábola para você. Tinha um camarada que tinha um aquário cheio de peixes do mar. Ele tirava o sal da água, colocava o sal, cuidava direitinho, mas os peixes fugiam dele. Eu falo, pô caramba, eu gasto um dinheirão com esses peixes e vocês caem fora? Porque ela falou, eu tenho medo de você porque você parece Deus. O que eu faço então para eles saberem enquanto eu me preocupo com eles? Só tem um jeito. Vira peixe. Vira peixe. Só que o dia que você vira peixe também, eles podem te rejeitar porque você está muito parecido com eles. Então, Deus se diminuiu. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Mas Deus em si mesmo, ele é incompreensível. Você está entendendo? Então, eu, Rodrigo, crente, falo do Deus revelado, da figura revelada de Deus. Porque o Deus absconditus, eu só posso dizer ele existe, ponto. E até a palavra ele existe, ela também não procede porque existere, em latim, é algo que foi tirado de algo. Então, seria mais correto falar Deus é. Eu não aceito dizer que ele é o universo, por isso que eu não vou no Deus de Baruch Spinoza, porque eu caio no panteísmo. E o panteísmo é complicado, porque, vou lembrar um filósofo aqui que fala que o sentido de um sistema delimitado, fechado, embora o universo é fechado, não é fechado, eu sei que tem essa discussão, tem que estar fora desse sistema. Por exemplo, um livro de física. O sentido do livro de física não está no livro de física, está no que acontece fora do livro de física. Todo sentido de algo delimitado tem que estar fora dele. Isso vale para 100% do que você conhece. Se o universo tem sentido, esse significado tem que estar fora dele. Para estar fora do universo, eu só tenho duas explicações. Ou existe algo acima do universo, ou o universo não tem sentido. Agora, esse algo acima do universo, que na minha opinião existe, ele não pode ser delimitado por tempo, espaço, etc. Daí que eu vou para um outro capítulo para falar, tá bom, eu até admito a existência da causa primeira desse ser. Mas como é que você pode falar que essa causa primeira é o Deus da Bíblia e não o Deus do Tao Te Ching e não o Deus do Bhagavad Gita? Aí já seria um outro capítulo, mas num primeiro momento é só isso, porque na academia eu não vou levar laboratorialmente a prova de que, porque mesmo nas outras áreas, como é que eu vou provar laboratorialmente que Jesus morreu crucificado? eu vou usar outros métodos, mas eu gostaria que a academia desse espaço também para o design inteligente sem pejorar, sem falar que é pseudociência, que é não sei o que e tudo mais e tal, porque, porque aquele negócio, se um professor em sala de aula, repito, não estou puxando saco não, o Sérgio explica muito bem, eu gostei da didática dele, mas se ele chegar na sala de aula e só ensinar para os alunos o modelo do Big Bang e não falar nada do buraco negro, com todo respeito para ser um péssimo professor, porque você não expôs os alunos aos demais modelos que você sabe que existem, que há argumentações e o aluno saiu da sala, não, mas o professor Sérgio falou que é o Big Bang, não, mas tem o buraco, isso é pseudociência, por que não? Porque o professor Sérgio falou em sala que só tem o Big Bang. A universidade deve ser o lugar para a pluralidade de ideias, eu quando eu ensino em sala de aula, eu ponho os meus alunos para a lenite e eu coloco o que eu concordo de Nietzsche e o que eu discordo e deixo para o aluno tomar decisão. Em sala de aula os alunos não estudam só a Bíblia, os que são meus alunos, alguns deles podem botar aí, eu ponho para ali Nietzsche, Sartre, eu me posiciono diante de Nietzsche e diante de Sartre, você está entendendo? Mas eu não fecho só em Bíblia. Agora, se eu tenho essa pluralidade, as escolas adventistas ensinam o modelo criacionista, design inteligente e evolucionista, tanto é que ela aprova para o vestibular e o aluno não vai para o vestibular respondendo Bíblia. Verdade. Só isso que eu queria, que na academia o pessoal do design inteligente que são acadêmicos com mestrado e doutorado fossem respeitados e ouvidos. Pronto. Assim como se tivesse um cara defendendo o modelo do buraco negro aqui e o Sérgio. Pô, beleza, faz sentido, mas eu não concordo. Só isso. E do lado dos crentes, para não ficar pressente em estar jogando pedra só do outro lado, que também não houvesse aquela queima na fogueira, você está entendendo? Que todo ateu é perigoso, é vagabundo, não sei o que, e tudo e tal. Eu acho isso muito complicado, sabe? Julgar as pessoas pela crença ou pela descrença delas. Porque se Jesus estivesse sentado aqui no meu lugar... Imagina trocar a ideia com Jesus. Não, eu me faço a pergunta. Se Jesus estivesse aqui sentado no meu lugar, sabendo que o Sérgio não acredita nele, como Jesus se reportaria ao Sérgio? E eu, Sérgio, eu procuro, dentro da minha fé, imitar o modelo de Jesus. Consigo sempre? Não, não vou mentir para você. Não consigo. Mas é o modelo que eu quero. E se os crentes imitassem mais Jesus, eu acho que a coisa ficaria melhor. É só isso o ponto. Sem nenhuma... Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho